Reduzem casos de casamentos prematuros no posto administrativo de Mapinhane. A informação foi avançada pelo chefe do posto, onde fez saber que no ano passado foram registrados cerca de 3 casos de casamentos prematuros. Em contrapartida, registra-se casos de gravidezes precoces. Bom, para essa situação aqui de casamentos prematuros, nós estamos há anos a sensibilizar a nossa população para poder pôr isso na consciência das nossas crianças, das alunas, das suas filhas. Então, há tendência de se reduzir. Por exemplo, ano passado, só tivemos, aquilo que se chama mesmo casamento prematuro, só tivemos dois casos. O que temos assistido é a situação de gravidezes precoces. A redução dos casos de casamentos prematuros deve-se ao trabalho árido de sensibilização desenvolvido pelas lideranças locais, em colaboração com os diferentes tratos sociais. Mas, quando nós formos já fazer a avaliação daquilo que é o tempo passado e de já, nota-se que há mudança de consciência. Porque, através dos líderes comunitários, a partir dos nossos pastores, também nós usamos toda a sociedade civil, as pessoas mais informadas, as pessoas mais influentes, para onde existir, seja a sermónia, seja qualquer evento de mundo que se trata lá, passar dessa mensagem aqui, de poder-se evitar gravidezes precoces e casamentos prematuros. Então, dizer que, na verdade, nota-se uma redução. Ano passado, tivemos dois casos ao nível do território, fruto desse trabalho que estamos a referir, que viemos sempre a sensibilizar. Agricultores na cidade de Vilanculo dizem não estar satisfeitos com o crescimento das suas plantações por falta de chuva. E, apesar da falta de chuva, muitos agricultores não cruzaram os braços, são vários campos cultivados, mas, com a falta da chuva, outras plantações acabaram por não resistir. A gente tem que ver com a falta de chuva, mas, com a falta de chuva, outras plantações, mas, com a falta de chuva. Entretanto, mesmo com a chuva que fez sentir-se nos últimos dias, não resultou quase nada, o que resta agora é sechar os seus campos com esperança de ter a chuva. Aliás, os agricultores afirmam que este ano é um ano diferente dos demais porque a falta de chuva está causando prejuízos. A gente tem que ver com a falta de chuva. O que é isso? E eu não venho, acho que eu curry. Isso é fascinante. E ele ainda não está below. Essa é a gente. É isso, ela fica contada. É isso, ela fica contada. Eu fico, eu fico. Eu fico. Eu fico, eu fico. Eu fico com certeza que a gente pode ter futebol às pessoas. Tudo isso, o que a gente quer ter futebol, isso é tudo o que a gente quer pegar. Nunca gentleman, ele não vai entrar. Isso é uma família puder. Você não vai ter futebol, ele não vai entrar em casa para quem é poder. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.